Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Rero e hoje a gente está aqui pra gravar o Resident Evil 4, dublado e legendado. Galera, esse Resident Evil aqui eu achei na internet e eu já testei ele, já joguei ele um pouco e realmente está dublado, a dublagem está muito boa, eu gostei. Apesar de ser um jogo meio antigo, a dublagem até que ficou da hora, se encaixou bem. E galera, eu espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? E compartilha com todo mundo, fechou? Então é isso, bora aqui começar a nossa série, que é iniciar. Vamos ao normal. Resident Evil 4, muito louco bicho. Tem esse carro aqui, os malucos vêm me trazer, que é os malucos do governo. E a única coisa que eu sei da história que eu posso falar aqui é o seguinte. Eu vim aqui buscar a filha do presidente. Caminho errado, cowboy. Ah, tá, vim pro caminho errado. A gente vem aqui buscar a filha do presidente que ela foi sequestrada, entendeu? Vambora. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, eu nem vi nada. Deixa eu me inventar aqui, colocar a munição aqui embaixo. Pronto, não tem mais, vambora. Vambora. Verificar, tá, 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 tá. É nóis, eu vou deixar o que eu decinei aí pra vocês curtirem o que eu decinei. Ah, com licença, senhor. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto. Que carajo estás abriendo aqui? Lárgate, cabrón. Bom, desculpe o incômodo. Parado. Eu mandei parar. Toma. Nóis, já toma. Acelera muito. Vai vir mais ganado. Avanço, sério? Caraca, muito... Adoro fazer isso pro lado, segundo o meu. Ai. Caraca, deixa eu sair daqui. Isso, tá muito perto. Parado pra cá. Boa, é nóis. Toma. Toma. Valeu, é nóis. Toma. Caraca, tô errando muito a massa. Valeu. Toma. É nóis. Ouro. Obrigado. Obrigadão. Pode sempre. Caraca, tomei umas porradas ali por besteira, mano. Opa, já tomo. Sai de perto, filho. Sai de perto. Não deu pra nada, não deu pra nada. Vambora. Vamos seguir no caminho, ó. Ai. Nossa, quase. Nossa, o cara tá muito perto de mim. Mano, tem bastante inimigo. Tem bastante inimigo. Tem galinha ali, tudo. Fechou. Tá. Seguinte. Quantos municípios tem? Calma aí. Calma, lembrei errado. Tá, deu cinco pentes cheios. Cinco pentes cheios. Vamos devagar. Eu vou tentar mais essa aqui na faca. Ai, caraca. Merda vermelha, corre. Joga aqui os bagulhos e tudo, corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ai, caraca. Droga. Usa. Valeu, heróis. Calma. Carrega. Boa. Vai, toma. Meu Deus. Toma. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Valeu. 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 Nossa, triple shot. Triple headshot, na verdade. Tem um ali em cima ainda que eu vi ele já. Munição boa. Quantos eu tenho ainda? Tenho 43. Tá suado, tá suado. Tamo em paz, tamo em paz. Deixa eu combinar isso aqui. Fechou. Coloca aqui pro lado. É nóis. Pronto. Cadê os caras? Nossa, matei na faca. Valeu pela amblição. Leva amarela, ótimo. Fazer uma... Leva uma asma aqui. Pronto, heróis. Ai, droga. Heróis, valeu. Muito obrigado pelos seus serviços. O ovo. O ovo, o ovo, o ovo importante. Ai, caraca. Toma. Ai, caraca. Nossa, vamos colocar. Deixa eu usar aqui. Fazer um spray. Mano, você tem 10 tiros. Droga, mano. Toma. Toma. Nossa, finalmente. Meu Deus do céu. Gastei todas as minhas balas. Nossa, velho. Nossa, tomei um cacete aqui. Ô, mentirão. Resident Evil. Muito louco, mano. Galera, então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo, fechou? Para a gente continuar trazendo aqui essa série incrível de Resident Evil, fechou? Então, falou. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL